E gente, hoje a gente vai falar sobre o filme A Caixa Preta de 2020, que tá disponível na Amazon Prime. Esse filme me chamou bem, assim, a atenção pra vários pontos e durante esse vídeo, no finalzinho, eu vou dar spoilers e eu vou avisar vocês. Então, esse filme começa com um pai que sofreu um acidente e ele perdeu a esposa e ficou um pai ali solteiro, cuidando da filhinha, só que ele perdeu a memória também. A partir daí, a gente já tem um filme bem diferente, porque normalmente é a mulher que fica ali solteira com a filha, né? O pai já é uma coisa, assim, bem mais diferente, ainda mais um pai que perdeu a memória. E a filhinha dele é a coisa mais querida, ela é super inteligente, ela ajuda ele a ter também responsabilidades, porque ele não sabe as coisas que ele tem que fazer. Então, começa tudo de errado na vida desse cara e ele vê uma expectativa, assim, no fundo do túnel tem uma chance dele recuperar bem a memória e aí ele cria uma expectativa com aquilo ali, que é uma adotora que tá oferecendo um negócio de retomar a memória, fazendo uma hipnose meio louca lá, né? Como sempre. Então, ele começa aí nessas sessões, ele fala com o irmão dele, que também é da área, só que ele não gosta muito dessa médica, não. E, claro que o filme traz aquilo ali como o problema da situação, aquela médica ali tem alguma coisa de errada, só que custa um pouquinho até a gente entender o que que é, porque quando dá o estalo, a gente faz... Então, é um filme bom, mas também não é um filme assim, bah, que filme maravilhoso, mas é um filme agradável que tu possa olhar ali durante a noite, sem problemas, não vai perder tempo como alguns que eu tô assistindo que são péssimos. Então, esse é o plot do filme, esse é o comecinho, e agora eu vou começar a contar os spoilers. Então, o que que acontece? Eu citei, eu escrevi ali umas coisinhas assim, o que que leva uma mãe a fazer isso, porque essa médica era mãe, até onde vai o senso das coisas, né, porque a pessoa tem ética e moral, e ela era médica, ela fez um juramento, então até onde vai o que tu pode fazer só pelo teu bem-estar, tu acabar, teoricamente, com uma vida, uma família, porque tu resolveu acabar com isso. Então, o que que acontece? Esse cara, o Noah, né, começa a fazer essas sessões, e começa a ver coisas estranhas, começa a ver umas pessoas sem rostos, por que que ele vê essas pessoas sem rostos? É porque a memória não é dele, porque ele tá retornando em memórias que não são dele, e sim do filho falecido dessa mulher. E por isso que o filme começa a ir pra um lugar mais, assim, tipo, escuro, uma coisa mais, assim, e aí acaba que ela consegue apagar, isso que não dá pra entender bem, mas ela consegue tirar o Noah do próprio corpo dele, assim, tipo, aprisiona numa caixinha, e ela introduz a memória do filho morto, há dois anos, parece, nesse cara. Então fica uma coisa assim, imagina, sabe, aí ele pegou o corpo do cara, e a ideia dela era que ele fosse ter uma nova chance com a mulher dele, e deixar a filhinha coitada do Noah sozinha completamente, né? Só que o que que acontece também? O caráter não muda nem depois de morto, e esse filho dela não prestava. E a primeira coisa que ele foi fazer, foi fazer merda, quando voltou, assim, a vida, né? Então, praticamente, o filme é assim, mas ele é um filme bem legal, assim, eu achei bem interessante, várias partes do filme são muito boas, e é uma coisa, assim, que vale a pena, vale a pena assistir, é uma coisa boa pra ser assistido, assim, de noite, porque ele tem um clima bem pesado, esse é legal.